Aí galera, tô aqui em Marrocos, que é na África, vou tirar, tô filmando, cheguei na mesquita, que segundo a minha colega de trabalho, falou que é a segunda maior mesquita do mundo, eu sou muçulmano, né? A Itaíla, as minhas amigas brasileiras, a gente passou muito meses a chegar aqui, porque as pessoas ficam pegando, querem oferecer coisas, procuram ir lá no meu lugar, porque a gente não quis dar dinheiro pra eles. É, tá sendo gratificante, tô feliz de estar aqui, é um lugar altamente exótico, diferente, né? Pelo que foi passado, mulheres não podem entrar, e homens só com roupa lá embaixo, totalmente coberta. Minha amiga chegando a foto. Então, vou te mostrar um pouquinho lá dentro. Bom, é isso aí, daqui a pouco eu mostro mais. Bye!